Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. O governo de Hong Kong se tornou um palpite do governo chinês. O governo de Hong Kong não tolera mais um exercício livre e independente da pressa. I appeal to you, the journalists in this room, to protect your rights. O governo de Hong Kong se tornou um palpite do governo chinês. O governo de Hong Kong se tornou um palpite do governo chinês. Não pode haver mais de 80% de falsificação. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL